Segue falando sobre as despedidas, a cerimônia de despedida da Rainha Elizabeth II, que continua. Hoje o corpo da monarca será levado ao Palácio Buckham, em Londres. E sobre esses protocolos, a gente vai conversar agora ao vivo com o professor universitário, especialista em realeza britânica, Renato de Almeida Vieira e Silva. Renato, muito bom dia ainda. Obrigada por falar com a gente, obrigada por vir aqui ao nosso estúdio. Olá, Marcela, Daniel, tudo bem? Bom dia a todos. Bom dia. Professor, bom, a gente vê esse funeral de 11 dias, um funeral bastante extenso. Começou na Escócia, agora então deve ir, o caixão deve ir hoje para Londres, onde começará a segunda parte. Ontem teve aquele momento de visitação, ontem e hoje, de visitação do público, que foi muito marcante. Já foi muito, as pessoas estavam muito sensibilizadas, né? Não teria como ser diferente. Agora deve ser um evento ainda maior que vai acontecer em Londres. Qual que é a expectativa que a gente pode ter para esses próximos dias? E por que que um evento como esse é tão importante para a monarquia britânica? Bom, um ritual de despedida, ele é sempre muito importante no momento dessa natureza, né? Para todos nós, né? Todas as famílias, quando perde um ente querido. E nós estamos falando da grande família da nação, que é o que representa a família real dentro do Reino Unido. A rainha morreu na Escócia e, mesmo estando morta, ela presta um grande serviço à nação. Porque não só a afirmação da monarquia, né? Como uma grande instituição para os britânicos, como também esse ritual de despedida vem contemplando, vamos dizer, a Escócia e depois retorna à Inglaterra. Na verdade, fazem parte do mesmo conjunto. E, nesse intervalo, temos o agora rei Charles III fazendo o seu tour, em que há o reconhecimento da investidura na posição de rei, passando pelo parlamento britânico, pelo parlamento escocês, hoje na Irlanda, depois no país de Gales, e fechando todo esse círculo, que é exatamente a nacionalidade, ou seja, o interesse nacional em torno do Reino Unido, que é a grande função do rei manter todos esses povos unidos em torno de um ideal comum. Renato, a gente está acompanhando as imagens. Inclusive, rei Charles, nesse momento, na Irlanda do Norte, está cumprimentando as pessoas, está, mais uma vez, fazendo essa sinalização em busca também, claro, da popularidade dele. Nesses primeiros momentos, nos momentos do funeral, já dá para avaliar uma postura diferente de rei Charles III nessa tentativa de ser parecido à mãe no quesito popularidade? Bom, temos que lembrar que o papel dele era secundário em relação à rainha. Então, essas figuras, elas se movem exatamente de acordo com o seu papel dentro do conjunto da instituição, que é a monarquia. Então, a rainha, devemos lembrar que, há não muito tempo atrás, o próprio marido estava a cerca de dois metros, três metros, da própria rainha. Então, o papel principal era sempre ocupado pela rainha. E o Charles já vinha desempenhando um papel de um pouco mais evidente, em razão da própria situação de saúde da rainha ao longo do tempo. Então, ele já vinha representando, vamos dizer, na abertura do parlamento, algo único. Em tantos anos de reinado, Elizabeth II faltou uma vez ao compromisso. E foi justamente o filho que substituiu. Então, paulatinamente, as pessoas vão se habituando à figura do rei Charles III, já dentro de todos os rituais. Nós temos que lembrar que nós estamos falando de uma sociedade muito ritualizada. Existem elementos aí que remontam à Idade Média. E é interessante como isso mexe sobre o inconsciente coletivo. Ali, nas imagens que estão sendo exibidas, nós estamos vendo o brasão real, mas em cima, a coroa da Escócia, que é exatamente a honraria, ou seja, a sua rainha. E a coroa é, vamos dizer, o símbolo máximo da investidura de um rei ou de uma rainha. Agora, até é interessante a gente falar de onde o rei Charles está na Irlanda do Norte agora. Ele vai visitar todos os países do Reino Unido agora como o rei britânico. E ele vai se encontrar, dentre outros eventos que ele tem por lá oficiais, com a representante do partido que, inclusive, quer e luta pela independência, por deixar, quer que a Irlanda do Norte deixe o Reino Unido. Esse momento em que as pessoas ficam mais sensibilizadas com a morte da rainha e outros países, a não ser a Inglaterra, isso pode, de certa forma, trazer de volta esses países, eles estão, evidentemente, mas esse sentimento de permanecer no Reino Unido? É uma, talvez, a situação mais delicada a ser enfrentada, não apenas por Charles, como também pelo governo britânico. As relações entre Londres e a Irlanda do Norte sempre foram muito difíceis, processos, eu diria que dramáticos, inclusive até eternizados pela música do U2, que a gente, Sunday, Blood Sunday, em que houve momentos sangrentos de, vamos dizer, de exercício do poder, vamos dizer, do britânico sobre a Irlanda do Norte. Então, uma das formas que se arranjou, já ainda no governo do Tony Blair, se eu não me engano, foi de tentar buscar naqueles grupos que antes praticavam, vamos dizer, atos terroristas pela independência, pela autonomia da Irlanda do Norte, e trazê-los como representantes dentro do parlamento. Foi uma negociação difícil e que, vamos dizer, produziu efeitos, vamos dizer, razoáveis até o momento. Agora, não podemos dizer que movimentos separatistas não venham a se formar um pouco mais adiante, com um pouco mais de força, um pouco mais de pressão. Esperamos que não venha a se traduzir em momentos dramáticos que houve realmente ao longo de quase um século, como, vamos dizer, inclusive o uso da força bélica para conter, vamos dizer, manifestações, conter atentados. Tivemos, nos anos 90, a morte de um próprio tio da rainha, Lord Mountbatten, que sofreu um atentado e ele veio a morrer por conta desse atentado. Maravilha, Renato. A gente vai voltar a conversar já, já. Nós estamos acompanhando as imagens ao vivo no momento em que a família real, na verdade o rei Charles e a rainha consorte Camila, deixam, portanto, a catedral de Belfast e estão seguindo já para Londres, rumo ao aeroporto, para seguir para Londres, para essa nova etapa do funeral já na Inglaterra. Então, a qualquer momento ele deve chegar ao aeroporto e embarcar rumo a Londres após essa passagem pela Irlanda do Norte. A gente vai voltar a conversar já para Londres.